Senhoras e senhores, FUT Draft com possibilidade de novas cartinhas. Doniê e Sant... Bugou aqui, mano. Bugou. Doniê e soltou. Eu ia falar sentou. Doniê e sentou o quê? Doniê e soltou umas cartinhas novas rumo à Copa do Mundo de alguns jogadores. Mbappé tem, Marquinhos e outros. E vamos ver se a gente consegue no Draft. Eu já tentei no pack opening, no evento de Black Friday. É Black Friday, mas pra mim foi Black Friday, tá? Inclusive, tô usando uma camisa que eu comprei na Black Friday, rapaziada. Ó, Canadá. Bora pra cima. Enfim, vamos ver se a gente consegue. Já temos aqui, ó, uma cartinha da Copa do Mundo pelo menos. O Cole, tá? Tem o Gino lá que é brabíssimo, mas eu vou dar uma moralzinha pro Cole aqui. E outras cartinhas legais ali também. Bora de atacante. Vai deixando o like. Ô, louco. Tá cheio de herói da Copa. Smolarek. Vou chamar de Leque. Reque. Enfim, vocês entenderam. Ponta direita. Agora acabou a festa. Acabou, acabou. É, rapaziada. Vamos pegar o Politano. Deixa eu ver aqui. Nem vi esse cara direito, pô. O maluco é brabo, atacante. Joga de SA e ponta esquerda da Polônia. Pô, brabíssimo, né, mano? Brabíssimo mesmo. Olha a finalização dele. Rápido também. Cartinha pancada, maluco. Meio campo central. Puts, pegar o Rabiot só porque fez na gol na Copa. Mas não gosto do Rabiot. Vamos de volante então, Fabinho. Esse sabe. Esse sabe jogar um bom futebol. E aqui no outro volante, rapaziada. E aí, aqui foi ruim também, hein? Guiê. Só pra botar alguém aqui mesmo. A gente vai tentar tirar uns caras melhor. Nada das cartinhas novas. Mas temos o Sérgio Ramos nervosíssimo. E vem pro time. Essa cartinha do Sérgio Ramos é sacanagem de boa, né? A cartinha daí do Rue Breakers. Bora, Doniê. Solta os Icons também. Sei que soltou o Icons por aí. Ó o Godinho. Veio pro Galo, não deu certo. Agora tá lá no outro time. Vou pegar o Bertog. Lateral direito, sem as cartinhas novas. Mas aqui tem uns bons laterais, hein? Vou botar o Walker. Nada pessoal, Arnold. Mas deixa o Walker jogar. Na lateral esquerda, família. Tá difícil aqui, hein? Tem o Emerson, mano. Vamos no gol, vai. Depois que apareceu as duas cartinhas heróis ali maravilhosas. Apareceu o Campos também. Então traz ele pra cá. Então temos três heróis da Copa. O que é legal. Mas nada das novas cartinhas que eu falei pra vocês. E vou pegar o Sommer aqui. Eu preciso de um lateral esquerdo, pelo menos. E dois volantes. Ei. E aí me... E aí me zoou legal. Vou pegar o Diego Carlos, que pelo menos dá uma upada na minha zaga. Tira o Bertog pra longe. Vaza, Bertog. Lateral esquerdo temos. E Danilo. Machucou, mano. Não, Danilo. Ele jogou tão bem o primeiro jogo, mano. Já machucou. Vou pegar o Alex Moreno. Vai ser o Alex Moreno mesmo. Vai dar um upzinho aqui. É melhor que o Emerson. A gente perde em troçamento, mas a gente ganha um jogador melhor. Opa, opa, opa. Temos a icon da Copa do Mundo especial, tá? Esse lá, o Drapa aqui, ó. Se liga, mano. Ídolo da Copa do Mundo. Esse aqui é um herói da Copa do Mundo. Tá? Os icons da Copa do Mundo são esses. São novos também. Estão aí, ó. E esse aqui vem tinindo pra gente. Tem o Gouvol também, que é bravíssimo. Mas como eu não testei nenhuma dessas cartinhas aqui ainda dos icons da Copa do Mundo, vamos dele, tá? Depois eu boto ele em alguma posição aqui, mas eu acho que o Rabiot vai rodar. Poderia aparecer outro, né, mano? Poderia aparecer outro, sim. Palinha. Palinha vai ser titular, não sei. Mais icon da Copa do Mundo. Não. Preciso melhorar minha ponta direita. Vamos de Rafinha. Já vai entrar lá correndo, ó. Toma. Opa, opa, opa. Mais. Uh! Olha o Eusébiozinho da Copa. Que lindo! Tem até o Quill ali, mas toma, Eusébio. Nossa Senhora. Poderia vir um volante também, né, Donniei? Donovan. Essas cartinhas da Copa floparam total, né? Porque Donniei não solta no draft, mano. Solta uma vez outra, uma outra cartinha. Uma alzeira demais. Poderia mandar agora, ó. Mais icon da Copa. Mais icon da Copa. Nada disso. Aí eu tô mal feliz, né? Tirei dois. Aí eu vou enfrentar meu adversário. Vai ter Ronaldo Fenômeno em Pelé da Copa. E mais uns... Opa! A cartinha nova chegou. Ó. Essas cartinhas são da hora. Rumo à Copa do Mundo. Os caras já estão lá, mas é rumo à Copa do Mundo. E essas aqui são Caminho até a Glória FIFA Copa do Mundo. Caminho até a Glória e rumo à Copa do Mundo. E agora? Essas são novas e são melhores, acredito eu. Mas esse Plata é bom, mano. Essa cartinha do Plata é bem boa. E tem também o nosso amigo Quill aqui, que joga de ponta. Joga de ponta esquerda. Eu queria um ponta direita. Deixa eu ver. Tu joga de ponta? Joga de atacante meio que ofensivo. E o Plata? Joga de ponta? Pô, mano. Vou ter que pegar o Plata. Foi mal. Tem o Rafinha lá, mas... Mano, eu acho que o Plata é mais bola que o Rafinha. Essa carta, não na vida real, é claro. Então vai de Plata. Tá bom, eu vou escolher você, Quill. Tá bom, tá bom. Oitava vez que o Plata me aparece. Mais um iconzinho da Copa do Mundo e eu paro de incomodar. Tudo bem, tudo bem. Não deu. Mas conseguimos cartinhas novas. Veio ali a nova cartinha que eu falei pra vocês lá no início do vídeo, mas eu acabei não escolhendo, né? E veio os novos icons da Copa. E isso me deixou muito feliz, tá? Deixa eu ver aqui. Esse cara joga na ponta? Senão ele vai jogar na ponta. Ponta esquerda. Todo mundo joga de ponta esquerda, ninguém joga a ponta direita? Não é possível, mano. Qual podia fazer a ponta direita pra gente? Faz meio campo direito. Eu acho que a gente vai começar assim. Exatamente como vocês estão vendo, mas eu vou fazer umas mudanças no início da partida. No início da partida eu vou fazer umas mudancinhas aí. E é isso, tá? Vamos lá, pegar o treinador. Caraca, é tudo treinador bem mais ou menos, hein? Nem pra dar um ponto de entrosamento aqui a gente conseguiu. Estamos naquele dia de azar. Ramiz é o treinador que eu escolhi. Resumão do nosso ultimate, Eusébio, o Laudrup e o Sérgio Ramos. Cinco heróis, oito premier, três brazucas, cento e um. Vamos sofrer no campo. O cara tá com luz, o Haaland Vini Jr. Tá com um time interessante. Vamos pra cima. O cara vai me driblar aqui com o Vini Jr. o tempo todo? Vamos esperar uma boa partida de futebol. E olha o Haaland. Nossa, mano. Nunca vi um chute tão ruim. Vamos fazer as mudanças rapidinho. Cara, eu vou fazer o seguinte. O Rabiot vai jogar de volante aqui, eu acho, mano. Defesa, físico. É, vou botar o Rabiot de volante mesmo. Tirar o Guiê. Vai entrar o Laudrup aqui. E agora, mano? O Cole vai pra direita. O Smolarek vai pra esquerda. E o Rafinha sai entre os erros. Vamos ver se vai rolar esse time aí. Boa jogada. Tá valendo isso aí, hein? Ah, não domina assim não, pô. Não precisa fazer graça, pô. Boa. Boa. Oxi, nem vi onde tava a bola. O jogo tá pegado. Ai, mano. Era o Neusebio passando correndo. Boa bola. Ai. Opa, pênalti. Muito pênalti. Fabinho driblou. Fabinho driblou bem. Peraí, peraí. Vamos botar aqui, hein? Vai, Eusebio mesmo. Bora lá, Eusebio. Sentei bem, hein? Pega nunca. Pega nunca. Eusebio faz. Que pauado no ângulo, hein, mano? Que pau. Lado no ângulo de Eusebio. E olha, o goleiro foi lá. Boa jogada. Vai embora. Ó o Fabinho. Isso. Ó no meio. Faz o gol. Ai, não deu. Boa jogada. Vai, Moreno. Se manda. Ó o Rabio de fora da área. Nossa, já pensou se o Rabio faz essa, mano? Bora. Vai, Eusebio. Faz. Ai, pegou o goleiro. A gente melhor no primeiro tempo. Vai, o jogo perigosinho, né? 1x0 ainda, família. Perigoso. Boa. Boa. Ai, depois perdeu. Foi remendando todo mundo. Faltou um pouco de velocidade. Simana, Simana. Vai que tu ganha. Olha o Lúcio. Ih, entregou a paçoca. Entreguei a paçoca também. Boa. Boa. Diego e Carlos. Uma chegada para atrapalhar o Haaland. Deu certo. Tô louco. O Drafo perdendo. Ah, nossa. Aí, deu ruim. Falei que esse placar tá perigoso, né? Bora, Eusebio. Pô, os zagueiros dele começaram a correr, mano. Toma. O que expulsou o Sérgio Ramos, mano? Olha ali. Uma mentira naquela falta ali. Não, velho. Boa bola. Então toma. Vai lá. Vai lá, espertalhão. O juiz rouba, mas a gente faz. Só que eu vou ter que arrumar aqui no buraco na zaga, né? Eu vou deixar assim só para ver o que vai dar. Vamos ver. Vamos ver se o jogo automaticamente arruma. Bota alguém lá atrás. Ou vai ficar com três mesmo. Esse é o perigo, ó. Ai, boa, meu goleiro. Salva aí, que a gente tá sem um zagueirão. Olha o buracão, ó. Olha o buracão, ó. Mentira que a gente tomou um gol assim. Eu vou ter que arrumar, gente. Esse buracão aqui tá horrível. Aí eu vou ter que fazer o seguinte, né? Não, peraí. Que isso? O Rabiot vai ser sacrificado. Eu vou botar... É, não tem muita opção. Vertogen e a gente vai ficar sem atacante. Vai ter que ser isso. Vamos assim para ver o que vai dar. Vai, vai, vai. Vai. Ai, tava sem espaço. Tem que fazer um golzinho agora. Um golzinho agora, vai. Sobrou um cara ainda, mano. Olha o perigo. Ah, mano, eu recuei a bola. Olha o que o jogador fez. Eu apertei o botão de passe, mano. Eu apertei o botão de passe. Não foi de chute. Tá de sacanagem que era para a gente tomar esse gol, né? Só faltava, mano. Eu fiz um passe e o cara mandou uma bomba para fora. Vai entender o FIFA. Ai, vamos tomar a virada agora. Não, 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 não. A gente não merece isso, mano. Tá fazendo falta. O nosso jogador aqui foi expulso, o Sérgio Ramos. Ai, que triste. Ó, a zaga tá destruída. A zaga tá destruída. A expulsão fez a diferença, mano. Ah, não. Não. Não, 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 não. Não, mano. Vocês podem acreditar, mas eu não passei ali, velho. Ah, mano. Faz o gol. Ah, FIFA. Que legal. Que legal. Que legal. Alex Moreno. Eusébio, faz o gol. Ih, 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 ih. Chupa. Empatamos. Empatamos, mano. Empatamos o jogo. Que isso. Que doideira, velho. Mano, jogo bizarro. Bizarro. Vamos para a prorrogação. O cara deve estar pistolaço. Controle deve ter ido para a parede. Vamos lá, hein. Aí que o meu time vai abrir. Agora não está no papel. Pode ter certeza, mano. Vamos para a prorrogação. Vamos para a prorrogação. Vamos para a prorrogação. Vamos para a prorrogação. Ó, já tirei a bola. A bola sobrou para o Haaland. Certeza que o nosso time vai abrir as pernas. Conhecendo o FIFA. O Plata entrou bem demais, mano. O Plata entrou bem demais. Ai, ai, ai. Descantei. O goleirão dele saiu bem. O goleirão dele saiu bem. Ah, isso aí é o problema, ó. Perdeu. Perdeu, perdeu, perdeu. Ah, voltou para ele. Nossa senhora. Ué, não estava vendo o jogo. Ah, não. Não. Mano, vocês viram. Eu não estava vendo o jogo. A câmera não estava em mim. Esse jogo está bugado. Está maluco. O jogo está estranho demais, velho. Ah, o tempo todo assim, ó. Tomando bola nas costas. O tempo todo tomando bola nas costas. Ai, meu goleiro falhou, velho. Meu goleiro falhou, pô. Meu goleiro falhou ali, velho. Meu goleiro falhou. Foi na mão dele. Tudo bem que ele fez defesas boas já. Mas ele falhou demais, mano. Falhou. Vamos lá para o segundo tempo de progação. Agora é o Zébio. Ah. Mentira que não entrou, mano. Mentira. Cara, eu acho que eu posso ficar tentando aqui. Eu vou perder esse jogo de qualquer forma, mano. Está escrito já para perder. Na moral, mano. Tanta coisa estranha que aconteceu. Final de jogo, gente. Não tinha o que fazer. A gente poderia ter ganhado. A gente ficou com a menos desde o primeiro tempo. Mesmo assim, a gente estava melhor. Mas aí não dá para segurar lá atrás. E, mano, o jogo foi muito estranho. Coisas que acontecem com o FIFA que a gente sempre acha estranho. Quem joga FIFA está ligado. Quem joga FIFA está ligado, mano. Mas está tudo bem. Os novos icons são legais, né? Vamos ver se a gente consegue mais icons da Copa do Mundo. Heróis da... Heróis não. Os icons mesmo da Copa do Mundo. Para testar aí. Tamo junto, rapaziada. E até o próximo vídeo.